Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde fica as suas fotos favoritas e vídeos lá dentro do Google Fotos Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Google Fotos aqui E logo em seguida, após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, vai vir em pesquisar E dentro de pesquisar, vai aparecer algumas opções após você arrastar aqui para baixo Vai ter sua atividade e dentro dela você aperta em favoritos E aqui dentro terá todas as suas fotos e vídeos favoritos que você selecionou É uma opção muito simples que você está encontrando aqui dentro do Google Fotos sem dificuldade nenhuma E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE